Babilônia, uma das mais famosas cidades da Bíblia. Babilônia, um império que dominou o mundo antigo como centro de comércio, de poder militar, de cultura e religião. Babilônia, o símbolo de riqueza e de opulência, mistério e conspiração, decadência e corrupção. Babilônia, a cidade imperial de Hammurabi e de Nabucodonosor, seu maior rei. Porém, em seu ápice, Babilônia subitamente desmorona numa única noite, por decreto do próprio Deus. Isso foi há mais de 2.500 anos. Hoje, a Babilônia está surgindo novamente na planície da Mesopotâmia. Sua reconstrução parcial chamou a atenção dos teólogos, estudiosos e professores de profecias da Bíblia. Para alguns, isso sinaliza o surgimento da temida Babilônia, a grande, prevista no livro do Apocalipse. Mas que relevância teria para nós atualmente? E por que o legado da Babilônia continua a nos fascinar? Unam-se a nós enquanto exploramos a Babilônia, passado, presente e futuro. Numa distribuição Comeve Olá, eu sou o New Earl. Durante anos como ministro e como historiador, eu me senti fascinado pelo Oriente Próximo, principalmente como se relaciona com a Bíblia. Sabe quando pensamos nos lugares onde os eventos da Bíblia ocorreram? Nós geralmente pensamos em Belém, onde Jesus nasceu. Em Nazaré, onde ele cresceu. Ou talvez em Jerusalém, onde ele foi crucificado. Mas muitos eventos famosos da Bíblia tiveram lugar numa terra a centenas de quilômetros de onde Jesus vivia. Numa parte do mundo chamada Mesopotâmia. Mesopotâmia significa a terra entre os rios. Os rios Tigre e Eufrates. Hoje, muito da antiga Mesopotâmia se encontra nas fronteiras do Iraque moderno. A Mesopotâmia é conhecida como o berço da civilização. Algumas de suas cidades datam do começo do registro da história. Possivelmente a mais famosa seja a Babilônia. Localizada nas margens do Eufrates, a cerca de 100 quilômetros ao sul de Bagdá, a Babilônia teve uma longa e fascinante história. Hoje, a maior parte da antiga Babilônia não passa de um monte de ruínas e de resquícios que se encontram sob as areias do tempo. Por que essa fascinação por um império desfeito há muito e por uma cidade destruída? Bem, há uma história. Uma história intrigante. E ela é contada através de textos históricos e religiosos que foram descobertos pela arqueologia. Tal informação, reunida a da Bíblia, torna a história da antiga Babilônia uma história importante para nós hoje. Porque na Bíblia, a Babilônia é mais do que apenas um lugar no mapa. A Babilônia simboliza uma ideia, uma filosofia, uma forma de pensamento oposto a Deus. Tal ideologia, baseada no raciocínio humano, no orgulho e na arrogância dos homens, com frequência expressa como um materialismo autoindulgente que ainda está presente entre nós. Tal atitude fez com que Deus interviesse nos negócios da antiga Babilônia. E como veremos, os escritores da Bíblia relataram e preservaram a história da antiga Babilônia para nos dar uma percepção de nosso mundo de hoje, e muito além, para o futuro. Mas antes que consideremos o que temos pela frente, vamos examinar o que a história pode nos revelar. Porque a história tem a chave de nosso futuro. Nossa história começa muito antes que houvesse uma cidade chamada Babilônia. Ela começa com um grupo de viajantes que chegou à planície queimada pelo sol ao sul da Mesopotâmia há mais de dois mil anos antes do nascimento de Jesus. A Bíblia nos conta que esses viajantes eram descendentes do patriarca Noé e de sua família. Nas décadas que se seguiram ao grande dilúvio, eles migraram para o sul ao longo dos vales do Tigre e do Eufrates. O livro do Gênesis conta que os filhos de Noé se estabeleceram nas planícies de Shainar. Shainar é o nome bíblico da região que foi posteriormente chamada de Babilônia. Hoje é conhecida como o sudeste do Iraque. Deus queria que os filhos de Noé se espalhassem e povoassem a terra. Ao invés disso, desafiadoramente resolveram se unir sob sua própria autoridade. Gênesis 11, 4 Eles disseram, venham, edifiquemos uma cidade e uma torre cujo top chegue até os céus para que tornemos célebre nosso nome e para que não sejamos espalhados por toda a terra. De acordo com o historiador do século I, Flávio Josephus, o líder dessa gente era Nimrod, o bisneto de Noé. A Bíblia nos conta que Nimrod era um poderoso guerreiro na terra. Sob sua liderança, o povo começou a construir uma grande torre. Nimrod queria criar um embevecimento, um encantamento. Ele queria construir um império. Ele queria manter o povo unido sob sua autoridade. A torre de Babel, eu acho que ilustra tal propósito com perfeição. Porque é exatamente o que eles tentaram fazer. Eles tentaram ser os criadores. Porque quando você para para pensar nisso, o Gênesis apresenta a criação em termos de ter sido na forma e na natureza de Deus. E então nos tornamos pequenos criadores. E principalmente em papéis de poder, eles sentiram que haviam se tornado criadores. E se você cria algo e sente que ele é tão superior, que num certo sentido você pode quase se ver como sendo uma pessoa destinada, até mesmo divina, como os antigos dirigentes com frequência se viam. Para construir uma torre que chegaria aos céus. Isso não lhe soa familiar? Seria a tentativa antiga da humanidade de atingir o espiritual através do físico. Os artistas ofereceram suas impressões de como essa torre, a famosa torre de Babel, poderia ter sido. Algumas delas bastante rebuscadas. Provavelmente não passava de um simples monte de tijolos e de terra. Não muito diferente das torres mais recentes de templos, chamadas zígarats. Os zígarats são quadrados na base, com lados inclinados em degraus chegando em cima de um relicário. A planície de Chainar é plana. Uma construção de trinta e poucos metros pode ser vista a quilômetros de distância. A torre medieval de Samara, por exemplo, localizada no norte de Bagdá, é um minarete espiral com cerca de cinquenta metros de altura. Sua proeminência através da região serve como um marco direcional conveniente. Na verdade, alguns viajantes medievais achavam que ela fosse a torre de Babel. A Bíblia nos diz que Deus permitiu que os construtores trabalhassem na torre por uns tempos. Depois ele interveio. Gênesis 11, 5 e 9 E então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e disse, Eis que o poro é um, e todos têm a mesma linguagem, isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. E chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali os dispersou por toda a superfície dela. Num ato súbito, Deus confundiu a linguagem do povo. Um balbucio de vozes surgiu nos andames. De repente, os encarregados e construtores não podiam mais se comunicar. O pânico reinava. A construção da cidade, de sua enorme torre, sofreu uma interrupção abrupta. Na linguagem acadiana, o local da cidade inacabada ficou conhecido como o portal de Deus. Porém, os hebreus a chamaram de Babel, baseados na palavra hebraica significando confundir. Babilônia não passa da forma grega de escrever a palavra hebraica Babel. De qualquer maneira, Babilônia e Babel são a mesma coisa. E Babilônia se referia à região centralizada em torno da cidade. A história da torre de Babel foi criada para nos ensinar uma importante lição. A tolerância de Deus pelo orgulho e rebeldia aos humanos tem limite. E logo no início, vemos Babilônia como se tornando símbolo da oposição a Deus. O orgulho humano é um tema consistente, sempre que a Bíblia menciona a Babilônia. Os sonhos grandiosos dos construtores da torre de Babel criam um marco histórico importante. Nos dá nosso primeiro vislumbre de uma civilização organizada contra Deus. A torre de Babel foi a primeira intervenção de Deus na história da Babilônia. E não seria a última. Mais de dois séculos se passaram. Então encontramos a Babilônia reemergindo no cenário mundial. Dessa vez com os Amoritas. Eles criaram uma dinastia por volta de dois mil anos antes de Cristo. Os historiadores a chamam do velho Império Babilônico. O mais famoso rei desse império foi um dirigente chamado Hammurabi. Hammurabi seja talvez mais conhecido por seu conjunto de leis que foram preservadas até hoje. O famoso código de Hammurabi. Um dos primeiros sistemas legais estruturados da história. As leis estão inscritas num pilar negro de diorito polido com mais de dois metros de altura. Ele está cercado por um baixo relevo apresentando o Hammurabi de pé diante da deusa do sol. Chama-se deusa da justiça. O pilar possui mais de quatro mil linhas de escrita cuneiforme na língua acadiana. Contendo trezentas disposições legais. Elas cobrem negócios, crime, disputas familiares, interesses agrícolas e outros assuntos. Embora o código invoque punições graves. Ele trouxe ordem e legalidade a uma terra onde o crime e a desordem há muito reinavam. A punição era veloz e certeira. Sob o domínio de Hammurabi, Babilônia conseguiu a supremacia militar na Mesopotâmia. Ele construiu um império de poder inigualável. Se estendia desde o Golfo Pérsico até os confins superiores do Rio Tigre. A Babilônia se tornou um centro literário e cultural de destaque. A capitão intelectual da Mesopotâmia. A civilização babilônica era altamente avançada. Textos matemáticos e astronômicos revelam que os antigos babilônicos criaram a hora de 60 minutos e o círculo de 360 graus. Hammurabi aumentou o reinado babilônico não apenas por conquistas, mas também através do comércio. A Babilônia ficava no entroncamento do comércio e da comunicação mundial. Caravanas traziam produtos raros e exóticos de locais distantes. Cravos, originários das ilhas malucas ou das ilhas das especiarias da Longínqua, Indonésia, estavam dentre as muitas iguarias que eram importadas. A sedução da troca e do comércio unida à religião, como iremos ver, sempre foi a chave para o sucesso e a dominância do sistema babilônico. A Babilônia, com seu nome original significando portal de Deus, era um proeminente centro religioso e ostentava alguns dos mais ousados templos do mundo antigo. Como a maioria dos povos antigos, os babilônios adoravam muitos deuses. Sua religião se concentralizava na idolatria. Eles temiam as forças da natureza nos desertos ressequidos da Mesopotâmia. A linha entre a sobrevivência e a prosperidade era, na verdade, muito tênue. Chuvas demasiadas ou escassas demais poderiam acabar com todo o suprimento de alimento do ano. Os babilônios adoravam várias divindades, buscando nelas piedade e proteção, realizando intrincados e, às vezes, assustadores rituais. Os deuses precisavam ser aplacados. No mundo antigo, quem controlava a religião controlava as pessoas. Por isso, não era de admirar que os babilônios acreditassem que seu rei reinava como o representante terreno de Deus. Eles foram um dos primeiros a fundirem a religião e a política num estado totalitário. Esse estado prosseguiu através da história. A idolatria permeava cada faceta da vida do antigo Oriente Próximo. E o problema era que a pessoa comum era praticamente totalmente afastada do conhecimento do verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia. Isso, como veremos, também é um padrão babilônio. As leis de Hammurabi permitiram o rio a manter um controle rígido. Afinal, a Babilônia fora construída com trabalho escravo, e tal estado exigia uma completa subordinação do indivíduo a seu poder e a seus deuses. Os antigos monarcas eram totalitários. Enquanto reinavam, eles possuíam praticamente uma autoridade absoluta, porque eles eram o poder legislativo, o judicial e o executivo, todos reunidos. Praticamente, em termos históricos, todos os reis, de certa forma, se estabeleceram como pequenos deuses. Há muito poucos reis que reconhecem Deus em termos de um poder maior do que o deles. Ou eles podem usar a linguagem, mas eles se consideram como estando acima da lei, como os intérpretes máximos da lei. Então, eu sempre digo que há apenas... Há alguns reis que não se consideravam pequenos deuses. Hammurabi criou um dos maiores impérios do Antigo Oriente Próximo. Ele estabeleceu a base para uma civilização que iria perdurar por mais de mil anos após sua morte. Mas era uma civilização baseada no poder, no prestígio, na busca da riqueza e com pouco conhecimento do Deus Criador. Até mesmo a dinastia de Hammurabi não conseguiu durar para sempre. Depois de um reinado de mais de 40 anos, tribos bárbaras das montanhas do leste chegaram para atacar e enfraquecer a Babilônia. Um longo período de conflitos começou. Cerca de 1.600 anos antes de Cristo, a Babilônia foi saqueada e queimada por outro povo mencionado na Bíblia, os hititas. Os hititas levaram as riquezas e os prisioneiros da Babilônia para a distante Anatólia, nossa moderna Turquia. Mais tarde, os assírios, bem conhecidos de leitores do Velho Testamento, conquistaram a Babilônia. Séculos de caos político iriam se instalar até que a Babilônia surgisse novamente como uma cidade independente. A primeira grande era da Babilônia havia se acabado. A antiga Assíria era um dos poderosos rivais da Babilônia. Este enorme touro alado assírio com cabeça humana é um testemunho quanto mais do poder da Assíria. O Império Assírio era uma enorme máquina militar, amplamente encarada como um dos reinos mais brutais e opressores da história. Em 689 a.C., um golpe impõe ainda mais humilhação sobre a Babilônia. Na tentativa de dominar uma revolta babilônica, as hordas assírias sob o rei Senasherib pilham e queimam a Babilônia e jogam todos os escombros no Eufrates. Os assírios inundam a cidade. Até suas fundações são destruídas. Senasherib se gaba. Eu tornei sua destruição mais completa do que a feita pela enchente para que nos dias que virão o local da cidade, seus templos e deuses não sejam lembrados. Eu a estirpei totalmente através da inundação e a transformei numa campina. Senasherib deixou a Babilônia achando que havia lhe dado o golpe fatal. Ele estava redondamente enganado. A Babilônia não se abate assim tão facilmente. Ela se ergueria novamente para aclamar sua vingança. E foi exatamente o que aconteceu. O local da Babilônia foi eventualmente ocupado e reconstruído pelos caldeus. Foram os caldeus que finalmente humilharam a orgulhosa Assíria. Foi no ano de 612 a.C. quando os caldeus atacaram as muralhas de Nínive, capital da Assíria. Nínive caiu. Foi totalmente destruída. Hoje, as ruínas de Nínive atestam a destruição quase total da antiga cidade. O desaparecimento de Nínive foi tão completo que só foi redescoberta há 150 anos. O poder da Assíria havia sido domado. Mas, sob os caldeus, Babilônia estava de volta com sua vingança. E aí está uma grande chave para a história e a profecia bíblica. A Babilônia, esta grande cidade, este grande inimigo simbólico de Deus, emerge repetidamente do abismo da destruição. Ela reaparece sempre nos diversos estágios da história, influenciando o curso da civilização. A queda Assíria deixou um vácuo que tanto o Egito quanto a Babilônia procuraram preencher. Mil anos após a Era de Ouro de Hammurabi, a Babilônia finalmente tinha a chance de reganhar a proeminência e o prestígio que um dia foram seus. E estávamos no verão de 605 a.C. Forças babilônias bem armadas realizaram um ataque rápido e decisivo contra os egípcios. Suas forças se confrontaram em Cachemir, ao norte da Assíria. A batalha custou ao Egito seu controle do Oriente Médio. Agora, quase um milênio após Hammurabi, a Babilônia mais uma vez mantinha um poder indiscutível no antigo Oriente Próximo. Sim, a Babilônia estava de volta. Mas será que uma Babilônia ressurgente, reconstruída, poderia evitar a sorte que havia assolado a cidade de Nirod e o império de Hammurabi? Somente o tempo iria dizer. Babilônia, passado, presente e tudo. O exército egípcio do faraó Nexo II se defrontou com a Babilônia em 605 a.C. em Cachemir, no rio Eufrates. O combate foi acirrado. As perdas egípcias foram estarecedoras. A batalha custou aos egípcios seu controle do Oriente Médio. O general que despachou os egípcios era um príncipe coroado caldeu de 25 anos. Ele mais tarde se tornaria o maior rei da Babilônia. O legendário Nabucodonosor. A Babilônia chegaria ao ápice de sua glória sob o poder desse dirigente. Nirod, Hammurabi e agora Nabucodonosor. O Velho Testamento treme ao ouvir seu nome. Sob seu reinado, a Babilônia se tornou a metrópole mais poderosa de seu tempo. Envejada, temida tanto por amigos quanto inimigos. Nabucodonosor, o rei, pelo que podemos dizer, é um composto de vários aspectos de seres humanos. Ele é poderoso e cruel quando ele precisa ser. Ele também aparece como um ser humano que tem dúvidas, perguntas. Ele não consegue responder a todas as perguntas. Então, ele tenta se cercar daqueles que, pelo menos, podem responder algumas dessas perguntas. E se eles não as respondem muito bem, ele os elimina. E isso é verdade com relação a vários déspotas orientais. E Nabucodonosor é assim. Ele também é um construtor. Ele quer ser um nome perpetuado. Então, ele constrói a Babilônia, mas também constrói fora da Babilônia. Novamente, ele reconstrói templos. Ele faz todas essas coisas numa tentativa de agradar os deuses. Porque ele não tem certeza do que os deuses irão fazer. Mesmo que ele possa mandar em seres humanos, ele não pode dominar tudo. Então, vemos esse complexo num só indivíduo. Mas não podemos penetrar em sua mente. Somente podemos ver o que ele tentou fazer e criar. E tentar imaginar o que motivou o seu temperamento. Foi Nabucodonosor que conquistou Jerusalém em 650 a.C. Durante seu reinado, o reino de Judá foi reduzido a um estado de vassalo. Cinco anos mais tarde, contra o conselho do profeta Jeremias, os judeus se rebelaram contra a Babilônia. Nabucodonosor retaliou dois anos mais tarde, sitiando Jerusalém, a cidade sagrada dos judeus. Jerusalém caiu em 597 a.C. Naquela época, Nabucodonosor levou o monarca judeu, o jovem Joaquim, de volta para a Babilônia. Ele então colocou um rei fantoche, Zedequias, no trono de Judá. Tudo isso é mencionado pelos autores da Bíblia. É interessante notar que alguns desses detalhes são confirmados por inscrições encontradas nas ruínas da própria Babilônia. Este bloco de barro do Museu Britânico, chamado de Crônica de Nabucodonosor, foi traduzido em 1956. Ele registra a derrota dos egípcios em Cachemir, em 605 a.C. Nos conta sobre a subida de Nabucodonosor ao poder. Menciona a conquista de Jerusalém e a nomeação de Zedequias como o rei fantoche em Judá. Esta é uma confirmação surpreendente dos famosos eventos da história bíblica. Mas, uma década mais tarde, a Judéia se rebelaria pela última vez. O rei fantoche de Jerusalém, Zedequias, fez uma trama com os egípcios. Nabucodonosor reagiu com um ataque final devastador. Durante 18 meses, a cidade ficou sitiada. Finalmente, no verão de 587 a.C., Nabucodonosor conquistou e, dessa vez, destruiu Jerusalém e seu templo. Ele pilhou seus tesouros e levou a maior parte da população restante para a Babilônia. O reino da Judéia deixou de existir. Os judeus se tornaram povo em exílio. Uma pungente lembrança disso é relatada no Salmo 137. Esta bela canção expressa a extrema tristeza dos judeus cativos chorando por sua terra natal. O reino da Judéia deixou de existir. A CIDADE NO BRASIL Babilônia estava no auge de sua glória quando os exilados judeus chegaram. Os cativos da Babilônia ficaram pasmos quando a viram. De acordo com os historiadores gregos, a Babilônia era maior em esplendor do que todas as cidades do mundo conhecido. Vinham visitantes de muitas partes para ver as maravilhas da Babilônia. Nabucodonosor foi um grande construtor, assim como um grande general. Como Ramsés II, no Egito, como Salomão, em Israel. A Babilônia de Nabucodonosor era uma cidade de magníficos palácios, templos, parques e jardins. A escala e o tamanho gigantesco da cidade era surpreendente. Sua população estava estimada entre 100 e 200 mil. Era a maior cidade da Terra. Nosso detalhado conhecimento sobre a Babilônia de Nabucodonosor é resultado do trabalho árduo de um arqueólogo alemão, Robert Caldwey. Quando ele iniciou suas escavações em 1899, os achados iniciais de Caldwey foram descartados por seus colhernos. Mas, à medida que suas escavações começaram a descobrir a Babilônia da Bíblia como uma realidade histórica, seu trabalho se tornou o assunto da Europa. Ao norte da cidade, Caldwey descobriu pilhas de azulejos azuis na areia. Os azulejos haviam decorado as paredes laterais do caminho processional da cidade. O tijolo era o material padrão usado pelos babilônios para construir. Caldwey enviou os tijolos de volta para a Alemanha para identificação e para montagem. Os resultados foram surpreendentes. Aqui, no Museu Pergamon, em Berlim, estão os tijolos originais da época de Nabucodonosor. Todos montados. Esses magníficos leões, por exemplo, eram um símbolo da deusa Ishtar, uma das maiores divindades da Babilônia. Havia 120 desses leões ladeando o caminho para o enorme portão de Ishtar. Esta é a visão do caminho processional da Babilônia de hoje. As pedras que formam a pavimentação são as mesmas sobre as quais Nabucodonosor caminhou. Suas paredes foram parcialmente reconstruídas por arqueólogos. E, embora elas não tenham os belos leões de tijolos brilhantes que uma vez se adornavam, elas ainda fornecem a ideia da magnificência dessa famosa feminina. Um homem se impressionou com as descobertas de Caldwey, um diretor pioneiro de filmes, D.W. Griffith. Em 1916, Griffith produziu Intolerância, um filme histórico sobre a desumanidade do homem para com o homem. O tema central no filme de Griffith era uma espetacular reprodução da vida na Babilônia, com o clímax da queda da cidade. No filme, Griffith traz de forma mágica para a tela a magnificência e a grandiosidade da Babilônia de Damucodonosor, uma cidade que havia sido enterrada durante 25 séculos. Quando usamos a expressão esplendor pagão, ela poderia ter sido criada para a antiga Babilônia. Griffith mostra uma Babilônia de um grande esplendor arquitetônico, uma Babilônia repleta de vida e de vitalidade. Suas ruas fervilhavam com mercadores, cartomantes, músicos, ambulantes, agiotas, soldados, prostitutas, representantes dos governos, banqueiros e escravos. Griffith oferecia ao público uma primeira visão do poder e da magnificência da Babilônia em seus dias de glória, assim como o incrível ganância e sensualidade na cidade. A Babilônia de Damucodonosor tornaria pequenas muitas de nossas modernas cidades por seu tamanho e esplendor. Vamos conhecer essa imensa escala. A Babilônia tinha um formato quase quadrado, dividido ao meio pelo rio Eufrates. A cidade foi construída com precisão. Suas ruas retas e largas cruzavam umas às outras em ângulos retos, como a maioria das cidades de hoje. A Babilônia estava cercada por uma muralha defensiva dupla, circundada por um fosso. Era a cidade mais bem protegida do mundo antigo. De acordo com uma fonte antiga, as muralhas da Babilônia tinham mais de 100 metros de altura por 30 metros de largura. Havia espaço suficiente em seu topo para permitir que uma charrete puxada por quatro cavalos desse uma volta completa. Os babilônios achavam que suas muralhas eram impossíveis de serem escaladas ou de serem invadidas. Torres de defesa estavam posicionadas em intervalos regulares. Mas as muralhas da Babilônia eram apenas o começo de suas maravilhas. O caminho processional era a avenida principal, norte e sul da cidade. Ele possuía mais de 20 metros de altura, pavimentada com pedras e ladeada por leões e esculpidos. E o caminho processional levava para o norte, para o grande templo dedicado ao deus Merodaki. Era a rua mais impressionante do mundo antigo. Este é o portão de Istar, magnífico e imponente. Era um símbolo arrogante da Babilônia, do rei Nabucodonosor. Este era um dos oito portões fortificados da antiga cidade. Eles o batizaram em homenagem a Istar, a popular deusa do amor. Como o que fora feito com os tijolos vitrificados do caminho processional, os arqueólogos alemães também enviaram esses tijolos vividamente coloridos aqui para Pergamon e reconstruíram este magnífico portão. O portão de Istar, renomado em todo o mundo, é um símbolo do inigualável poder e força da Babilônia. Por ele passaram os exércitos vitoriosos da poderosa Babilônia quando retornavam de conquistas distantes. O verdadeiro portão de Istar está em Berlim. Turistas podem ver na Babilônia uma réplica com a metade do tamanho. Na entrada deste sírio, foi construído pelo governo iraquiano. Não muito distante do portão de Istar, Nabucodonosor construiu um magnífico palácio. Este palácio continha quatro grandes pátios, cercados por muitos apartamentos e suítes. A sala do trono de Nabucodonosor dava diretamente para o sul do pátio central. O orgulhoso Nabucodonosor chamava seu palácio de a maravilha da humanidade, o centro da terra, a residência brilhante e a morada da majestade. Essa reconstrução moderna nos dá uma ligeira ideia de como era o palácio na época de Nabucodonosor. Tijolos modernos, gravados com o nome Saddam Hussein, estão em cima dos tijolos antigos que tinham a marca do rei Nabucodonosor. Os novos tijolos substituem os tijolos quebrados e pilhados que formavam a parte superior do antigo palácio. Com um pouco de imaginação, podemos voltar no tempo e entrar no palácio. Passar pela entrada principal, cruzar o pátio leste para um segundo pátio e então para o grande pátio central. Este pátio central que está sendo reconstruído é uma área aberta que mede 66 metros por 60. Por aqui, há 25 séculos passados, passaram dignatários visitantes, embaixadores estrangeiros, oficiais da corte, escravos e exilados. Um pouco ao sul do pátio central, está a grande sala do trono de Nabucodonosor. Vamos ver como é por dentro. A sala do trono mede 56 metros por 18. Ela se compara em tamanho com a famosa sala dos espelhos em Versalhes, na França. Aqui, parcialmente afastada para dentro da parede, ficava o trono de Nabucodonosor. No Museu Pergamon de Berlim, há uma reconstrução de um friso de tijolo vitrificado das paredes da sala do trono. Ela nos dá uma ideia da magnificência da arquitetura e da decoração do Palácio Real em seus dias de glória. Que lugar ele deve ter sido? O efeito devia ser surpreendente. E aí está a questão. A obra pública de Nabucodonosor foi realizada para gravar a glória de Babilônia e de seus deuses na mente de todos. Ligeiramente a oeste do palácio, ao longo do rio Eufrates, estão os famosos Jardins Suspensos da Babilônia. Uma das sete maravilhas do mundo antigo. Diz-se que Nabucodonosor construiu o Jardim Suspenso, na verdade um jardim em terraços, para agradar sua esposa favorita. Essa jovem rainha, desacostumada com o calor da baixa planície da Mesopotâmia, sentia a falta do frescor das montanhas e das florestas de sua terra natal. Muitos arqueólogos acreditavam que os jardins suspensos estariam situados perto do portão de Isthar. E foi lá, no canto nordeste do palácio, perto do portão Isthar, que o professor Caldwey havia descoberto uma estrutura em comum. Era uma cripta subterrânea, consistindo de uma série de 14 cofres em arcas. Perto havia um poço singular com três vãos. Caldwey e outros arqueólogos concluíram que os cofres foram construídos para suportar um peso enorme, possivelmente as fundações para a construção dos Jardins Suspensos. Mas hoje em dia, muitos arqueólogos acreditam que as câmaras fechadas serviam como depósito e complexo administrativo. Os jardins, então, teriam de forma mais lógica sido construídos do outro lado do palácio, mais perto do rio. Imaginem o que era. A Babilônia estava em seu zênite. Suas muralhas altas mostravam brasões com símbolos coloridos de um grande império. Babilônia era impressionante. Mas também era notória por sua decadência e por sua sensualidade. Afastada do verdadeiro Deus, viciada ao comércio e à idolatria, a decadência mora e a corrupção em Babilônia chegaram a um tal nível que ela se tornou conhecida como o poço do vício. Essa seria uma distinção e tanto, principalmente com o clima licencioso que dominava o antigo Oriente Próximo. Novamente vemos a Babilônia como um símbolo de tudo o que é oposto aos caminhos de Deus. Obcecado por seus prazeres malévolos e repleto de orgulho por seus grandes feitos, o povo da Babilônia, assim como seu rei, se encaminharam para o seu dia de ajuste de contas. É fácil ver como as pessoas podiam ser seduzidas pela riqueza, poder e pela visível sensualidade da Babilônia de Nabucodonosor. Através da riqueza e das atrações comerciais da Babilônia, o povo do Antigo Oriente Próximo era atraído a servir aos deuses da Babilônia, Merodaki e Istar. Como veremos a seguir, a cidade da Babilônia, conforme descrita no livro do Apocalipse, também é uma mistura de idolatria e poder comercial. Outro marco dominante da Babilônia de Nabucodonosor era uma torre de sete estágios, ou um zígorat. Esta grande edificação julga-se ter sido construída no local da Torre de Babel original, feita por Nirod. O zígorat estava localizado a cerca de 800 metros ao sul do Palácio Real. Com quase 100 metros de altura, tinha mais ou menos a mesma altura que a Estátua da Liberdade no porto de Nova York. Os Babilônios a chamavam de Etemenanque, a casa da fundação dos céus e da terra. Ela possuía em seu topo um templo coberto com tijolos brilhantes azuis. Nabucodonosor se gabava. Eu ergui o pináculo da torre de estágios para que seu topo rivalize com os céus. A atitude de Nirod estava viva e presente. Nada mais resta do zígorat hoje em dia, somente os resquícios de tijolos de sua base. A torre foi há muito tempo pilhada em seus tijolos e agora é simplesmente um buraco no chão. Oposto ao zígorat, havia um enorme templo, o templo de Merodak. Ele abrigava uma grande estátua de Merodak que diz que era feita com 22 toneladas de ouro. Ele era comumente chamado de Bel, significando senhor. Do relicário de Merodak, Nabucodonosor espalhou o conhecimento de Bel através do Antigo Oriente Próximo. Este é um dos motivos pelo qual o profeta Jeremias cita Merodak numa profecia que predizia a queda da Babilônia. Jeremias 52 A Babilônia será tomada, Bel está confundido e Merodak abatido. Cobertas de vergonha estão as suas imagens e seus ídolos tremem de terror. Porque do norte subiu contra ela uma nação que tornará deserta sua terra e não haverá quem nela habite. Assim, os homens como os animais fugiram e se foram. A Babilônia parecia inexpugnável. Seu poder e sua riqueza dominavam o Antigo Oriente Próximo, mas igualmente sua crueldade e sua luxuriante idolatria. Como vimos na Torre de Babel, Deus não tolera para sempre o orgulho e a arrogância dos humanos. Em sua piedade, Deus tentou avisar Nabucodonosor. O rei começou a ter sonhos perturbadores, mas eram sonhos de aviso do próprio Deus Criador. Nabucodonosor não sabia o que estava acontecendo. Nem ninguém em sua corte. A não ser uma pessoa. Um jovem judeu cativo. Um homem de Deus chamado Daniel. Nabucodonosor construiu o maior império do Antigo Oriente Próximo. Como general, ele era invencível. E também era um regente astuto. Quando os exércitos do rei haviam levado Daniel e outros proeminentes cidadãos de Jerusalém para Babilônia, Daniel foi colocado na própria corte de Nabucodonosor. Os reis antigos, com frequência, escolhiam estrangeiros para preencher postos chaves. Porque eles não eram uma ameaça ao trono. O que alguém de sua própria identidade étnica ou nacional poderia ser. Então, eles usavam um estrangeiro, como um judeu, porque usavam a sua habilidade. E, ao mesmo tempo, não se sentiam ameaçados por tal indivíduo. Dentre esse grupo seleto, Daniel e seus três companheiros, Sadraque, Mesaque e Abednego. Embora eles fossem cativos, permaneceram leais ao verdadeiro Deus, ao Deus de Israel. Suas experiências em resistir ao materialismo e à idolatria estão entre as melhores histórias conhecidas da Bíblia. Quando os três amigos de Daniel se recusaram a adorar uma estátua de ouro que Nabucodonosor havia colocado, o rei, envaidecidos, condenou a famosa Fornalha Arnete. Daniel 3, 1925. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto de seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a Fornalha sete vezes mais do que se acostumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na Fornalha de Fogo Ardente. Então estes homens foram atados com seus mandos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na Fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a Fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes três homens caíram atados dentro da Fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse a seus conselheiros, não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade, ó rei. E ele tornou e disse, eu porém vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Para ganhar vantagem, Nabucodonosor chamou Sadraque, Mesaque e Abednego para ficarem ao seu lado. O fogo não havia feito mal a seus corpos nem eles cheiravam a fumaça. Numa reviravolta surpreendente, Nabucodonosor louvou o Deus que enviou seu anjo para salvá-los e os promoveu a altas posições em seu reino. A relação entre Daniel e Nabucodonosor era de fato estranha. De um lado havia Nabucodonosor, rei pagão do mundo conhecido, cujos feitos ousados se baseavam na força militar e no trabalho escravo. Do outro, um jovem escravo judeu, trazido de sua terra natal para Babilônia, um servo do verdadeiro Deus e, apesar disso, leal a seu rei. Nabucodonosor é apresentado como sendo, pelo menos no livro de Daniel, relativamente simpático ao Deus de Israel e ao Deus de Daniel. Mas dizer que Nabucodonosor era alguém que havia colocado sua fé no Deus de Israel e de Daniel, eu diria que não. Esses reis antigos eram grandes políticos e... E eles tomavam decisões a esse respeito, que eram tomadas, eles achavam, a seu próprio favor. Foi quando Daniel se encontrava preso na Babilônia, que ele e o rei começaram a ter sonhos perturbadores e visões. Deus estaria fornecendo aos dois uma visão do futuro. O segundo capítulo do livro de Daniel registra um sonho particularmente perturbador de Nabucodonosor. Daniel o descreve. Daniel 2, 32 e 35. Tu, ó reis, estava vendo e eis que aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadrinhos de bronze. As pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi portada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de barro e ferro e os esmilzou. Então foi juntamente esmilzado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram com uma palha das eiras no estio e o vento os levou. E deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Não foi à toa que este sonho perturbou Nabucodonosor. Daniel disse ao rei o que havia visto e lhe fez uma interpretação, uma revelação do próprio Deus. A cabeça de ouro era o império de Nabucodonosor. A prata, o bronze e o ferro e parte de barro e ferro da estátua representavam os reinos sucessivos. Cada um deles era inferior ao outro. A pedra simbolizava o justo reino de Deus, o Deus não visto que determina o destino de todos os reinos, inclusive o de Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor soube a interpretação, se prostrou diante de Daniel e novamente louvou o Deus de Israel. Mas a velha arrogância em breve voltaria. O livro de Daniel retrata Nabucodonosor Nabucodonosor soube molde de muitos ditadores que vimos passar pelo curso da história. Era orgulhoso e dado a ataques de raiva. Controlava um grande império, mas não conseguia se controlar. Daniel avisou a Nabucodonosor que Deus que controlava todos os reinos da terra o humilharia gravemente se não mudasse o seu comportamento. Os avisos caíram em ouvidos surdos. Ao invés de dar a glória a Deus, Nabucodonosor se viu como uma fonte da grandiosidade. O livro de Daniel descreve como Deus humilha o orgulhoso rei e como Deus o ensina que havia um reino bem mais poderoso do que a Babilônia. Um reino espiritual. O reino de Deus. Um dia, ao caminhar no teto de seu palácio, Nabucodonosor, do alto de sua grandiosidade, olha para a cidade. Ele não pôde evitar esse gabo. Daniel 4, 30, 31 e 33 Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor e foi expulso de entre os homens e passou a comer erva com os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as das aves. Ele foi vencido pela insanidade. Durante sete anos se comportou mais como uma fera selvagem do que como ser humano. No final de sete anos, a mente de Nabucodonosor se recuperou, mas a experiência havia lhe ensinado uma lição primordial. E talvez a lição mais importante do livro de Daniel. Deus, e não pequenos príncipes, mantém a autoridade suprema sobre este mundo. A Bíblia registra o aviso de Nabucodonosor àqueles que o seguirem em posição de poder e de autoridade. Quer fosse num gabinete ou numa sala de reuniões, seus conselhos deveriam ser seguidos por todos nós. Daniel 4, 34, 35 e 37 Mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento. E eu bendigo o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores na terra. Não há quem lhe possa deter a mão e lhe dizer que fazes. Agora, pois, seu Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar os que andam na soberba. Mas se Nabucodonosor aprendeu uma lição importante, seus descendentes não o aprenderam. Após um reinado de 43 anos, Nabucodonosor morreu em 562 a.C. Foi sucedido por quatro reis num período de sete anos. Cada sucessor mais fraco do que o outro. O último rei de Babilônia foi Nabunade ou Nabone. Ele assumiu o trono em 55 a.C. Seu filho e príncipe coroado era Belsaruzur, ou Belsazar, chamado pela Bíblia. Por motivos que não são totalmente esclarecidos, o sábio e excêntrico Nabunidos passou os últimos dez anos de seu reino no distante oásis de Tema, na Arábia, estudando história e religião. Enquanto Nabunidos se encontrava afastado, seu filho Belsazar reinava na Babilônia. Agora temos um fascinante relato de vetivesco da Bíblia. Durante séculos, o nome de Belsazar não foi encontrado em outro lugar, a não ser no livro de Daniel. Os historiadores citavam Nabunidos como sendo o último rei da Babilônia, mas nada de Belsazar. Não é de admirar que alguns céticos tenham rejeitado as declarações de Daniel sobre Belsazar, rotulando-as de ficção, ou um dos erros históricos da Bíblia. Porém, em 1854, vários pequenos cilindros de barro apareceram. Eles foram encontrados aqui, em Ur, na Mesopotâmia. Tinham inscrições com relatos da reconstrução de um zígorat pelo rei Nabunidos. As inscrições eram concluídas com orações pela saúde de Nabunidos e de seu filho mais velho, o príncipe coroado, Belsazar. E quanto a mim, Nabunidos, o rei da Babilônia, proteja-me de pecar contra qualquer divindade exaltada e me conceda uma vida longa e no coração de Belsazar, meu filho primogênito, crie o temor pela exaltação da divindade. Tão achado arqueológico, é importante para a história de Daniel, porque a inscrição esclarece o comando de Belsazar no quinto capítulo, versículo 29 de Daniel. É aí que Belsazar proclama Daniel como o terceiro maior regente do reino. Nabunidos era o primeiro, Belsazar o segundo e Daniel o terceiro. Este é um exemplo notável da precisão da Bíblia. Foi durante o reino de Belsazar que Deus deu a seu profeta Daniel outra importante visão. Novamente, ele avistou um quadro profético. Daniel viu uma sucessão de impérios que iriam controlar o antigo oriente próximo a partir de seus dias. Daniel 7, 3 e 7. Quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posta em dois pés como homem e lhe foi dada a mente de homem. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia três costelas e lhe diziam, levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando e eis aqui outro, semelhante a um leopardo e tinha nas costas quatro asas de ave. Tinha também este animal quatro cabeças e foi lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite e eis aqui o quarto animal, o terrível, espantoso e sobre modo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Para nós que vivemos no século XX, a descrição de feras estranhas pode parecer curiosa ou bizarra, mas para os antigos, criaturas que pareciam mistura de feras eram bem mais familiares. Surge então um ponto importante para entender a profecia. Alguns intérpretes bíblicos cometem o erro de tentar explicar o simbolismo bíblico sem referência ao background histórico do livro. Especulações elaboradas são necessárias. Para evitar essa armadilha, é essencial determinar o significado de um capítulo ou de um texto em seu ambiente natural. O importante é o que isso significou para as pessoas que ouviram pela primeira vez. Este é um princípio sólido para um bom estudo bíblico. Para as pessoas do tempo de Daniel, animais compostos tinham um significado. Vivendo e trabalhando na Babilônia, Daniel via essas descrições todos os dias. vamos pegar, por exemplo, o famoso dragão de Maradak. Era o tema de decoração preferido da cidade, utilizado por artistas para ornamentar o portão de Isthar. É uma fera híbrida ou composta. Tem as patas dianteiras de um felino, as patas traseiras têm garras como uma ave de rapina, a cabeça tem dois chifres como uma víbora árabe com chifres e o rabo termina num ferrão de escorpião. Essas estranhas feras místicas tinham um significado religioso importante para os antigos babilônios. Então, quando Daniel registrou os animais estranhos em sua visão, no capítulo 7, ele se deu conta que a visão iria ser significativa para a Babilônia. Um anjo explicou a Daniel que as quatro bestas eram os quatro impérios que iriam dominar o antigo Oriente Próximo. O leão alado significava a própria Babilônia. De forma interessante, o leão da Babilônia é encontrado até hoje no antigo local da cidade. Em 1776, depois de Cristo, aldeões do Iraque descobriram este monumental leão de basalto. Isto confirma que o leão era o símbolo da deusa Istar e da própria Babilônia. O leão está de pé sobre um inimigo caído, preso embaixo de suas patas. As costas do leão têm marcas indicando que seriam para as celas de Istar. uma mulher cavalgando uma fera? Esta seria uma imagem significativa mais tarde no livro do Apocalipse. De acordo com muitos comentaristas, o urso da visão de Daniel simbolizava os Medas e os Persas e com certeza o império Medo-Persa substituiu o Babilônico. O leopardo de quatro cabeças tem quatro asas e representava Alexandre o Grande e as quatro divisões de seu império. A quarta besta foi identificada por comentaristas como sendo a correspondência ao império romano. O livro de Daniel é um retrato vívido da transição do reino do leão da Babilônia para o reino do urso. Está numa das mais famosas cenas da Bíblia. Em outubro de 539 a.C., aparentemente durante a festa de Ano Novo, Belsazar pretendia fazer um grande banquete. O rei havia convidado mil homens mais distintos do império. Ele não fazia ideia do que aconteceria. Esse banquete se tornou incomum pelo fato de ter ocorrido enquanto os persas tomavam a Babilônia. Mesmo assim, a fé de Belsazar reposou nas fortes muralhas. Esse excesso de confiança fatal seria seu erro. Foi durante o banquete, numa grande demonstração de arrogância diante de Deus, que Belsazar ordenou que servissem vinho. Ele então brindou os deuses da Babilônia. Fez isso com as mesmas taças de ouro que seu avô, Nabucodonosor, havia pilhado do templo em Jerusalém. Repentinamente, um fato estranho e aterrorizador ocorreu, bem aqui na sala do trono de Belsazar. Uma misteriosa mão desencarnada apareceu do nada e começou a escrever em letras brilhantes na parede do rei. Daniel 5, 5 e 6. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem e escreveriam de fronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Daniel 5, 13 e 17. Então Daniel foi introduzido à presença do rei e disse, todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Daniel 5 e 25. E esta pois é a escritura que se traçou, Mene, Mene, Tequão e Parsim. Esta é a interpretação de cada palavra. Mene contou Deus o teu reino e deu o cabo dele. Tequão pesado foste na batalha e achado em falta. Pére, seu reino foi dividido e dado aos Medas e aos Persas. Literalmente as palavras Mene, Tequão e Pére eram os nomes de pesos comuns babilônicos. Antes das moedas serem inventadas, os negócios eram feitos através de lingotes de metal como moeda. Precisavam ser pesados numa balança com medidas precisas como este leão de dois meses para pesar o seu valor. A interpretação de Daniel da escritura na parede foi feita através do significado de raiz. Mene significando contar Tequão pesado e Parsim dividido. O tempo da Babilônia havia se esgotado. Conforme relata a Bíblia naquela mesma noite, enquanto o escrito brilhava na parede, os exércitos de Ciro o Grande já entravam na cidade. As muralhas poderosas da Babilônia e suas fortificações imensas não puderam impedir sua queda. Uma queda decretada por Deus. O profeta Isaías nos dá informações sobre o rei Ciro e seu papel na queda da Babilônia. Isaías 45, 1 e 3 Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Crio, a quem tomo pela mão direita para bater as nações ante sua face e descingir os lombos dos reis para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro e dar-te eu os tesouros escondidos e as riquezas encobertas para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel que te chama pelo teu nome. Amém. A escritura nos dá a ideia da forma surpreendente com que Ciro capturou a Babilônia. Com suas muralhas maciças, Babilônia parecia inexpugnável, mas desconhecido pelos Babilônios, Ciro havia armado um plano engenhoso. A Bíblia não fornece os detalhes, mas é descrito em grande detalhe pelos antigos historiadores Heródoto e Xenofon. Enquanto Belsazar festejava, tropas persas estavam ocupadas rio acima desviando o curso do rio Eufrates. O rio normalmente fluía por baixo dos portões maciços e entrava pela cidade. Aí os persas cavaram o canal. Isso redirecionou o rio para um velho leito. O Eufrates começou a ficar mais baixo, permitindo que os persas atravessassem por baixo dos portões e entrassem na Babilônia. Relatos nos contam que Ciro colocou um espião na cidade e naquela noite ele destrancou os portões da muralha interna. Através desses portões o exército de Ciro entrou na cidade e os Babilônios foram totalmente surpreendidos. A Babilônia era tão grande que quando as partes externas foram invadidas os que moravam no centro da cidade não sabiam do ataque. Belsazar e seus convidados continuavam com seu desafio idólatra a Deus até que foi tarde demais. Como o livro de Daniel nos conta. Naquela mesma noite Belsazar rei dos Babilônios foi assassinado. A maior cidade A maior cidade da antiguidade havia sido tomada. A cabeça de ouro de Daniel 2 foi substituída pela arca e pelas armas de prata e o leão pelo urso. A Babilônia era o colosso econômico do mundo antigo mas havia se tornado um exemplo de decadência moral e de corrupção. Seus líderes haviam se embebedado com o próprio poder. A queda da Babilônia nos ensina uma lição que às vezes esquecemos. Deus reina na história é uma lição para nós hoje em dia. A Babilônia acabou como grande potência mas a Babilônia já havia caído antes. Será que se ergueria novamente? Babilônia passado presente e futuro nós seguimos a ascensão e queda da Babilônia desde Nimrod a Belsasar. Belsasar foi o último rei da Babilônia mas a cidade em si continuou sob domínio dos persas. E então um pouco mais de 200 anos mais tarde Alexandre o Grande em sua busca de conquistar o mundo derrotou os persas e conquistou a Babilônia. Alexandre estava enfeitiçado pela ideia da Babilônia. o pensamento de que todo o mundo poderia ser unificado sob uma civilização uma cidade ou um homem. Mas os sonhos de Alexandre de uma unidade mundial morreram com ele na Babilônia em 323 a.C. no próprio trono de Nabucodonosor. Nos anos que se seguiram a cidade começou a se deteriorar. Na época de Jesus os palácios e templos da Babilônia já haviam sucumbido. Tempestades de areia haviam enterrado os parques e arquedutos. Até mesmo Eufrates havia mudado de curso. Um imperador romano visitou a Babilônia 85 anos após a morte de Jesus e não encontrou nada além de seixos pedras e ruínas. Hoje o superpoder do mundo antigo jaz desolado e esquecido. Seus palácios templos parques e jardins suas ruas e avenidas largas são apenas pós e escombros. Tijolos partidos com o nome de Nabucodonosor estão jogados aos montes pelo local. Somente uma pequena parte do que um dia foi uma grande cidade foi restaurada como parque arqueológico e mesmo assim apenas em parte. A maior parte da vasta metrópole permanece um deserto abandonado não sendo mais a cidade viçosa de seus dias de glória. ela jaz desocupada abandonada e esquecida. Isaías 13 19 e 20 Babilônia a joia dos reinos a glória e orgulho dos caldeus será como Sodoma e Gomorra quando Deus as transformou. Nunca mais será habitada ninguém morará nela de geração em geração. O escrito na parede havia previsto o final da Babilônia como uma cidade desenvolvida mas não seria o final da Babilônia como uma ideia. Até mesmo Alexandre o Grande ficou seduzido pelo legado e quando chegamos ao Novo Testamento encontramos que a Babilônia se torna mais do que uma mera localidade geográfica. A Babilônia simboliza uma ideologia uma atitude a epígrafe de uma civilização organizada em oposição a Deus. Eu descreveria a Babilônia como sendo uma cidade que simboliza em escritura aquela na qual haveria o auge do poder humano e como ele reina conquista e tudo mais através da história. Mas em resumo como seus regentes eram corruptos ela na verdade tem o que merece no curso da história humana porque aqueles que a governaram se consideravam pequenos deuses. Aí é que está a questão. Em todas as épocas o povo de Deus viveu em meio a uma Babilônia espiritual um mundo sem Deus em tal mundo um mundo em busca do físico e do material motivado pelo lucro pouco se tem pensado ao reino espiritual ao reino de Deus isso seria como vimos o padrão babilônico e nesse sentido a Babilônia continua presente. Quando o novo testamento quer retratar o mal e o desafio a Deus até suas últimas consequências usa a expressão que agora podemos muito bem relacionar a Babilônia a Grande a expressão é encontrada no último livro da Bíblia o misterioso Apocalipse ou o livro das profecias o Apocalipse foi escrito sob uma notável visão de Deus dada a um homem chamado João sua visão é com frequência considerada uma das partes da Bíblia mais difíceis de ser entendidas está repleta de estranhas imagens visões e sons e uma das mais conhecidas seria a dos misteriosos quatro cavaleiros nós geralmente chamamos o Apocalipse de exemplo da literatura apocalíptica e por isso queremos dizer que há uma espécie de literatura no século I e também existe antes e depois desse século mas seu lugar comum é o século I que possui certas características e muitas são encontradas no livro do Apocalipse algumas delas incluem visões em outras palavras alguém tem uma visão e registra o que viu e a visão pode ser uma visão do que está acontecendo no céu ou uma visão do futuro ou as duas coisas às vezes há jornadas aos céus nesse tipo de literatura alguém é transportado ao céu para ver não é simplesmente uma visão na terra mas há realmente uma jornada algumas das outras características que seriam típicas da literatura apocalíptica incluem bastante simbolismos e o simbolismo pode ser de vários tipos por exemplo muitos animais naturais um carneiro ou uma espécie de ovelha ou cabra que irá aparecer nessa literatura mas também animais fantásticos com estranhas cabeças e asas e todo tipo de criaturas bizarras as cores são muito importantes no livro do Apocalipse há mantos brancos a sangue vermelho ao ouro então você sente todo um visual há um sentido bastante dramático mas as cores são simbólicas os números também são importantes para a literatura apocalíptica então o simbolismo é importante na literatura apocalíptica é realmente difícil entender o Apocalipse se você não tem algum tipo de arcabouço dos vários livros do Velho Testamento porque o simbolismo que nele há é retirado dos antigos livros do Velho Testamento e o contexto é claro no livro do Apocalipse do ponto de vista do autor é o futuro em sua maior parte parte dele é histórico mas parte é o futuro e ele usa o simbolismo tanto para falar sobre o futuro dos tempos quanto para o futuro das pessoas e o que irá acontecer os escritores apocalípticos ansiavam pela interferência decisiva de Deus na história João no livro do Apocalipse vivia num tempo de perseguição os cristãos estavam sendo mortos pelo Estado Romano a grande visão é que Babilônia Grande era um símbolo um nome para o Império Romano e se pensar que este livro foi escrito em algum momento do século I em qualquer lugar que os cristãos vivessem eles viviam numa realidade dominada por Roma Roma reinava controlada por Roma e portanto é muito natural que o poder do mundo fosse simbolizado por um símbolo que vem do próprio passado de Israel ou seja Babilônia Grande isso quer dizer no Velho Testamento Babilônia é um país de verdade que retira o povo de Israel para o cativeiro e eu acho que o autor do livro do Apocalipse reaplica então o símbolo como um aviso aos cristãos de que Roma de hoje pode oferecer o mesmo tipo de ameaça talvez não um cativeiro físico mas pode pode ser um perigo real para o povo de Deus então há uma espécie de recorrência ou uma natureza temporal nesse símbolo a atitude de Babilônia Grande é atemporal e penetrante é uma atitude de oposição a Deus e aos ensinamentos de Jesus Cristo a atitude é insidiosa porque a riqueza e a prosperidade eram atraentes do lado de fora por isso as referências a Babilônia Grande nos capítulos 17 e 18 do livro do Apocalipse tem muita importância para nós hoje Apocalipse 17 3 e 4 e vi uma mulher montada numa besta escarlate besta repleta de nomes de blasfêmia com sete cabeças e das chifres achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlate adornada de ouro de pedras preciosas e de pérolas na sua fronte estava escrito nome mistério Babilônia Grande a mãe das meretrizes e das abominações da terra então o anjo me disse a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra aqui temos toda a imagem vívida da literatura apocalíptica é um tempo futuro há uma mulher a besta as cores brilhantes e o simbolismo o simbolismo de prostituição a Bíblia menciona bastante a prostituição Deus mostra com ela como os indivíduos e as nações são seduzidos pela submissão a ele e a doutrina no Velho Testamento a prostituição é uma imagem para a idolatria quer dizer as pessoas se prostituem o povo de Deus se prostituiu quando não foi fiel a Deus quando persegue a adoração de um ídolo e agora a igreja enfrenta o mesmo tipo de ameaça o abandono de sua verdadeira adoração a Deus por outros tipos de ídolos bem a prostituição é uma imagem sedutora alguém como já disse os atrai iludindo-os a seguir seu caminho e abrir mão de sua lealdade a seu verdadeiro Deus a Bíblia usa o símbolo da prostituição de duas formas a prostituição seria adorar falsos deuses mas há uma outra forma em que a Bíblia descreve a prostituição e isso também se refere a outras nações que não sejam Israel mas conforme um estudioso do Novo Testamento George Eldon Lade explica a prostituição também significa a prostituição de tudo para o ganho comercial a ideia aqui não é de falta de fé espiritual mas de uma prostituição de tudo para o ganho comercial Nínive também é descrita como prostituída por causa de sua exibição de poder e de esplendor para zombar e escravizá-los Lade sobre o capítulo 17 do Apocalipse aqui a prostituta seria a Babilônia o símbolo da civilização humana com toda sua pompa e circunstância organizada contra Deus a cidade que tem domínio sobre os reis da terra nós seguimos a atração da Babilônia através das escrituras e da história desde a torre de Babel a cidade de Dabuco do Nosor e agora até o livro do Apocalipse onde a Babilônia grande atinge imensa força eu acho que João está tentando pintar a Babilônia como atraente e enganadora e uma das formas pela qual se pode mostrar o quão rica próspera e satisfatória é aquela realidade e ela embala pode embalar os cristãos a um falso sentido de segurança então é um aviso para eles mostrando a sedução dessa visão particular do mundo no livro do Apocalipse Babilônia grande se torna a palavra código para um sistema anticristão monstruoso um colosso econômico dedicado a acumular poder e riqueza através do comércio mundial esta é a atração fatal da Babilônia o ganho comercial obtido a qualquer custo Apocalipse 18 e 3 pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição como elas se prostituíram os reis da terra também os mercadores da terra se enriqueceram a custa de sua luxúria ao longo dos séculos muitos tentaram identificar a Babilônia com nações específicas impérios e até mesmo com igrejas a cada ano parece novos candidatos são citados para o papel de figuras simbólicas do livro do Apocalipse Babilônia a besta o falso profeta mas todas as interpretações têm uma coisa em comum todas estão erradas a história da interpretação do livro do Apocalipse é bastante interessante porque quase toda a geração de cristãos que a lê sente que que é o endereçado direto daquele livro a Babilônia é tal entidade ou é tal igreja ou tal império por várias vezes as pessoas previram o final dos tempos então elas tiveram que mudar de ideia rever refazer ou talvez tenhamos lido de forma errada talvez tenhamos lido errado este refrão é repetido várias vezes não apenas no século XX mas toda a história a leitura desse livro demonstra que nós estivemos errados repetitivamente agora isso nos deve revelar que é muito perigoso tirar conclusões apressadas sobre ser dogmático sobre o que ou quem é Babilônia quando os eventos aconteceram as perguntas quando são as mais importantes no livro do Apocalipse de qualquer modo que Deus irá triunfar que Deus irá triunfar através de Jesus Cristo essas são as principais afirmações do livro quando acontecerá e quem fixou essa imagem que na minha opinião alguém quer nos afastar da ideia central desse livro então o livro do Apocalipse descreve o ápice final do espírito da antiga Babilônia uma atitude contra Deus que está presente hoje presente através da história e que irá atingir seu clímax no final dos tempos mas não importa o que haja pela frente o triunfo supremo de Deus sobre todas as coisas está assegurado o capítulo 18 do livro do Apocalipse comemora antecipadamente a vitória final de Deus sobre a Babilônia a grande Apocalipse 18, 9 e 10 ora chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra que com ela se prostituíram e viveram em luxúria quando virem a fumaceira do seu incêndio e conservando-se de longe pelo medo do seu tormento dizem ai ai tu grande cidade Babilônia tu poderosa cidade pois em uma só hora chegou o teu juízo e sobre ela e sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra porque já ninguém compra e aproveitam do sistema para enriquecer explorando os jovens os velhos os incultos e os desafortunados os cristãos não estão imunes às seduções do sistema babilônico somos avisados sobre o logro do dinheiro das riquezas do poder e do prazer nós devemos viver no entanto de acordo com os ensinamentos de Jesus e tais ensinamentos incluem servir dar e repartir é por isso que João nos avisa retirai-vos dela povo meu para não ser descúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos o novo testamento está cheio de avisos contra os peritos e o engodo do materialismo as riquezas levam a um falso sentido de segurança Jesus disse não se pode servir a dois senhores não se pode servir a Deus e ao dinheiro e no livro do apocalipse é claro a Babilônia retratada como extremamente rica e aí está Deus ou o dinheiro então tudo faz parte do quadro parte das armadilhas e o tom materialista também faz parte disso na sequência de tempo do livro do apocalipse Babilônia é destruída mas a boa nova é que não é o fim do mundo não é mesmo na visão de João é o começo do domínio dos santos sobre Jesus Cristo então o apocalipse oferece esperança é uma visão de vitória a vitória de Jesus sobre todos aqueles que se opõem ao reino de Deus dizer que o livro do apocalipse é uma visão da vitória de Jesus Cristo é na verdade um ótimo resumo se você pensar no ponto de vista do primeiro século os cristãos e nós hoje em dia é uma declaração verdadeira de duas formas que você pode olhar para trás e ver a vitória de Jesus na cruz estamos falando da vitória de Jesus sobre os poderes do pecado e da morte e é precisamente essa vitória que garante a vitória futura e nos dá a esperança para um futuro então sim uma vitória final de Cristo é uma boa forma de resumir o livro mas você tem que lembrar que ela começou quando Deus fez aquilo com Cristo na cruz nossa história nos levou de Nero a Nabucodonosor ao presente e ao futuro nós vimos o legado da Babilônia tem sido um padrão familiar que vimos se tecendo ao longo da história essa atitude de Babilônia está presente hoje então somos desafiados a que reino iremos servir ao reino de Deus ou da Babilônia a Deus ou ao dinheiro Babilônia a grande representa o resumo do poder do homem distanciado de Deus porém o reino de Deus é muito mais poderoso nosso chamado é para servir a esse reino e ao seu rei Jesus Cristo em suma este é o único reino que irá perdurar o poder e a glória de Cristo apenas esta é a lição que até mesmo Babilônia a grande será forçada a aprender a grande a Tai a grande sida Legenda por Sônia Ruberti